Música E aí eu percebi que lá na escola, tipo, a gente, apesar de ser pública e a galera falar que a pública é mais fraca e tal, percebi que, tipo, a gente tem muita base, sabe? Que a gente sabe mais do que a gente pensa e às vezes a gente mesmo se bloqueia. No ano passado eu senti uma dificuldade maior, estava muito mais complicada para mim, porque eu também estava no segundo ano do ensino médio. Só que aí, quando eu fiz esse ano, já senti uma facilidade maior. Eu vi que alguns conteúdos que eu já tinha visto na alta prova, que eu não soube resolver, esse ano eu consegui resolver, foi mais tranquilo. Estudar, se esforçar e confiar em si. Eu acho muito importante a parte da autoconfiança. Pretendo fazer a autoconfiança no que vem e pretendo passar. Música Nós estivemos nessa edição 528 municípios dos 645 participantes. Em cada município desse, independente do tamanho, independente da escola, independente, nós tivemos alunos que participaram e foram premiados, se assim tiveram mérito. Música É uma grande oportunidade, sim, para o pessoal que estuda escola pública, porque, além da experiência que tem em realizar provas, eles podem, por exemplo, receber premiações, como, por exemplo, a taxa de isenção no vestibular, que muita gente não pode pagar, infelizmente. O site que o aluno fez a inscrição para a Cuco é basicamente o mesmo da inscrição para a FUVEST. Então, os dados que a gente pede, o mecanismo de inscrição é basicamente o mesmo. Então, ele vai, sim, se familiarizando com o nosso site, com o tipo de informação que a gente precisa a respeito dele. Esse contato com professores e com estudantes do ensino médio, para mostrar aos estudantes que é possível eles estudarem na USP, que a USP é uma universidade pública, gratuita, e aí vem um grande mérito da competição USP de conhecimento. Música Vai muito além de aprender mais matemática. Ele aproxima os estudantes da rede pública, dos graduandos da universidade, dos professores da USP, fazendo com que ele possa tirar dúvidas não só dos itens pertencentes ao curso, mas também da matemática que ele aprende na escola, eventualmente do que ele está estudando por conta para o vestibular, e até mesmo de como funciona a universidade, como escolher um curso, como estudar. Então, ele pode ter esse acesso online, em tempo real, ao vivo, com a equipe da USP. Música 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 Música